A hidrelétrica de Itaipu atinge marca histórica e é a maior produtora de energia acumulada do mundo. A usina atinge uma marca de 2 bilhões e 300 milhões de megawatts hora. Toda a energia foi produzida durante 31 anos e 7 meses, contando a partir de maio de 1984, quando Itaipu começou a operar. O superintendente de operação de Itaipu, Celso Torino, explica o que representa essa produção. A Itaipu Binacional é a única usina no planeta, no mundo, que ultrapassou a marca dos 2 bilhões de megawatts hora já produzidos. É energia suficiente para atender, por exemplo, a cidade de São Paulo por 78 anos, ou ainda atender o Brasil por quase 5 anos. E se a gente tivesse uma equivalência, condições de atender o planeta inteiro de energia elétrica, exclusivamente por essa energia da Itaipu, seria possível atender o planeta por 38 dias e meio.